Oi gente, tudo bem? Eu tô gravando esse vídeo aqui do porto da cidade de Hamburgo, um dos portos mais importantes do mundo, e eu fiquei estupefato com uma notícia que veio aí do Brasil e vem acalhar o lugar que eu estou, né? Eu estou justamente no porto. Eu ontem fui assistir a um concerto na sala antiga da cidade, mas bem recentemente a cidade de Hamburgo construiu aqui no porto uma sala de concertos absolutamente extraordinária, a chamada Elbe Filarmonie, ou Filarmônica do Elba, aquela ali atrás, justamente porque ela está aqui no Rio Elba. É uma sala maravilhosa e ela foi construída para atrair os turistas para a cidade, para atrair quem gosta de música clássica, quem quer espetáculos de qualidade. E muitas cidades europeias têm feito isso. E aí a notícia que me vem foi que o governador de Minas Gerais, atual, o Zema, ele vai desalojar a Filarmônica de Minas Gerais como a orquestra que comanda o espaço, que é a Sala Minas Gerais, uma sala que foi construída para ser sede da orquestra, uma sala que foi concebida para abrigar concertos sinfônicos. E aí eles querem dar um uso multifuncional, enfim, essas bobagens, né? O governo está argumentando que há uma subutilização da sala, que ela só apresenta poucos concertos por semana. Ora, dê dinheiro para a orquestra. Tenho certeza que ela pode dobrar a programação que vai para o público de Belo Horizonte. Nós, brasileiros, precisamos nos mobilizar contra isso, porque isso impacta na vida cultural do país todo. Ter uma orquestra com a qualidade da Filarmônica de Minas, que com pouquíssimo tempo de atividade, graças ao trabalho genial do maestro Fábio Maquete, ter uma orquestra dessa qualidade no Brasil faz muita diferença. E ter uma boa sala de concertos, está aqui a prova. Em Hamburgo, a Elbis Larmoni. Levanta a moral da cidade, atrai turistas. Esses governantes aí que gostam de se apresentar como egressos do sistema financeiro, do meio empresarial, eles podem lembrar da célebre fase. Não existe almoço grátis. Então, quem vem a Hamburgo para frequentar os concertos da sala, acaba gastando dinheiro aqui. Mostra um pouco a falta de sensibilidade cultural do governador atual. Bom, não se pode esperar muito de uma pessoa que foi a uma entrevista numa rádio, ganhou um livro da Adélia Prado e não sabia quem era. Perguntou se era uma funcionária da rádio. Por aí, a gente vê o escopo, a dimensão da bagagem deste senhor governador. Então, já que eles gostam de frases do sistema financeiro, eu gostaria de terminar esse apelo para que todos nós nos mobilizemos para que isso não aconteça, para que a sala Minas Gerais permaneça sendo gerida pelo Instituto da Filarmônica de Minas. Então, eu diria para o governador uma última frase, que eu acho que ele vai entender. É a economia, estúpido.